Olá pessoal, bem-vindos então a Março. Eu começo o vlog de Março no dia 4 de Março, por isso shame on me, mas estive nos últimos dias a ultimar a minha maratona dos Oscars e finalmente hoje hoje não, ontem terminei a minha maratona de filmes curtas e tudo mais dos Oscars e hoje estou a ultimar então os últimos posts antes da grande gala porque depois da gala ainda vão existir mais posts, vão existir melhores vestidos piores vestidos ou melhores vestidos e piores vestidos vão ainda existir posts sobre a gala, os vencedores por isso ainda muita coisa vai vir por aí dos Oscars, mas hoje dia 4 vou então terminar os posts pré-Oscars. Estou muito desarmada para começar Março, este mês eu vou-me tentar dedicar um pouco mais às leituras e não tanto aos filmes, porque tenho-me vindo a dedicar imenso aos filmes, eu já vi quase 50 filmes este início de ano, é sempre assim quando eu me dedico aos Oscars e o ano passado foi assim, este ano também e é sempre bom eu gosto muito dos Oscars e por isso vou agora almoçar porque ainda não almocei e vou tratar então da minha tentativa de preparar algumas refeições para a semana por isso, até já. Sebala então, eu estou a preparar algumas das minhas refeições da semana principalmente a minha sopa, os meus legumes da semana e também as minhas panquecas também já estou a fazer um almoço da manhã, que eu costumo levar marmita para o trabalho e também já estou a fazer um almoço de hoje e uma jantar de hoje apesar de já serem quase duas da tarde e eu ainda não ter almoçado mas queria-vos só mostrar as panquecas que eu faço porque das vezes em que eu mostro no stories no Instagram muita gente me pergunta como é que eu faço as panquecas que frutas é que eu coloco nas panquecas porque já me viram a fazer de banana eu também já fiz de beterraba hoje eu vou pôr morangos, vou experimentar eu costumo ser assim, eu costumo experimentar muito não costumo pôr muitas medidas as medidas que eu faço é muito a olho mesmo mas hoje vou-vos tentar mostrar um bocadinho daquilo que eu faço então eu vou pôr dois morangos porque me sobraram dois morangos da semana que foi a fruta que eu costumei levar para o trabalho mas sobraram-me estes dois morangos porque não ia levar só dois morangos para o trabalho e então, já estão aqui dois ovos eu vou colocar dois morangos eu vou utilizar este leite leite de amêndoa da Alpro porque eu costumo utilizar mais ou menos esta quantidade não costumo usar tudo mas esta quantidade assim, destes pacotes assim de quantos mililitros? 250 mililitros chega-me os ovos que eu comprei foram estes vou utilizar a farinha de arroz que eu compro sem glúten no celeiro costumo também colocar linhaça amarela faz muito bem e depois também utilizo fermento este é do continente mas este é bom porque este também não tem glúten e basicamente é isto que eu vou utilizar estas são as minhas luvas que eu agora tenho que obrigatoriamente usar na cozinha então basicamente o que eu fiz foi colocar aqui por camadas como vocês podem ver em baixo são os ovos depois os morangos depois a farinha, a linhaça e também o leite eu pus mais ou menos umas 7 colheres de farinha e não coloquei o leite todo ainda porque eu já faço estas panquecas há algum tempo e eu tenho percebido que diferentes texturas vão dar diferentes formas das panquecas ficarem e a última vez que eu fiz que foi quando fiz de pterraba foi quando eu gostei mais que foi quando elas ficaram com uma consistência um pouco mais líquida uma espécie de iogurte mexido, estão a perceber e portanto para mim essa foi a consistência que eu mais gostei e vou tentar replicar hoje outra vez basicamente agora eu vou passar com a varinha mágica porque eu não tenho aqui liquidificadora nem misturadora nem nada dessas coisas e vou passar com a varinha mágica e já vos mostro o resultado o meu líquido para as panquecas está feito basicamente ficou com cor de iogurte mesmo porque eu só juntei os moranguinhos para dar cor e basicamente a textura que eu vos falava é esta vou tentar mostrar-vos estão a ver? uma consistência muito de iogurte e eu basicamente o que faço e que vou vos mostrar a seguir é encher mais ou menos assim uma colher e deixar estar na frigideira gosto muito desta textura e foi aquela que eu adotei não utilizei o leite todo como vocês podem ver ainda aqui tem leite e podia ter posto um bocadinho mais de farinha e o resto do leite se calhar até é isso que eu vou fazer para fazer mais um bocadinho de panqueca vou então agora almoçar vou começar com um bocadinho de sopa que fiz agora e está maravilhosa e eu tenho-me percebido que estou a adorar sopa neste momento eu confesso que não era daquelas pessoas que adorava sopa quer dizer, minha mãe diz que quando eu era pequena eu adorava mas depois cresci e deixei a sopa um bocadinho de lado mas agora com esta coisa de reeducação alimentar e começar a introduzir mais legumes mais coisas boas na minha alimentação eu comprei uma varinha mágica acho que foi o momento decisivo na minha vida foi quando eu comprei a varinha mágica e comecei a utilizá-la para aprender a utilizá-la porque eu não sabia utilizar muito bem varinhas mágicas eu sei chama-me mas foi mesmo o decisor o fator decisivo de eu voltar a comer sopas e gostar de comer sopas eu prefiro sopas passadas mais líquidas não interessa como é que elas são o que interessa é que tenham lá os legumes e que contenham água para nos ajudar na hidratação e portanto eu tenho gostado muito tenho tentado levar para o trabalho também e tenho tentado comer à noite por isso é muito bom uma coisa importante que eu me esqueci de mencionar quanto às panquecas eu não costumo colocar açúcar nem do amarelo, nem do mascavado nem branco, nem nada quando eu comecei a minha questão da reeducação alimentar nas panquecas não costumo colocar qualquer tipo de açúcar a única fonte de doce que eu costumo colocar é a fruta ou os legumes neste caso eu por exemplo eu já fiz panquecas com cenoura fica super bom parece tipo a torta a cenoura é doce portanto eu costumo colocar cenoura ou já coloquei beterraba cozida também não, neste caso foi assada fiz beterraba assada e tirei um bocadinho para pôr na panqueca que ficou muito bom também não adiciona muito sabor mas adiciona cor e portanto também ficam muito engraçadas a banana também serve muito bem porque a banana quando está muito madura também é bem docinha e coloquei hoje os merangos que eu sei que não vai dar muito sabor mas que foi também para hoje utilizar estão a perceber? também temos que pensar um bocadinho naquilo que compramos e na forma como usamos depois o que eu faço de manhã é quando as aqueço porque eu congelo-as é quando as aqueço colocar mel coloco mel um bocadinho de mel não coloco muito porque eu também não sou muito fã de mel mas coloco um bocadinho de mel para dar algum doce e portanto o mel em si já é bastante calórico e bastante doce e portanto não coloco qualquer tipo de açúcar outra coisa que eu costumava fazer que quando meto fruta não coloco não sei porquê é canela eu gosto muito de canela a canela também dá algum sabor algum doce e é um alimento termogênico ou seja, vai aquecer o corpo e acelerar o metabolismo portanto também podem colocar canela nas vossas panquecas basicamente elas são muito simples eu quando estava em casa tinha uma máquina de fazer waffles e adorava fazer waffles e esta também é uma forma de vocês poderem fazer waffles se tiverem máquina é uma boa mistura e era o que eu costumava fazer aqui não tenho faço panquecas que depois congelam e no dia a seguir no dia anterior retiro para o frigorífico para elas descongelarem e depois no dia a seguir aqueço no microondas um minutinho um minuto e meio e estão prontas a comer ficam super boas e eu costumo agora fazer panquecas porquê? porque eu sou muito esquisita nos pequenos almoços eu não gosto de cereais eu não gosto de aveia eu não posso comer aveia também não posso comer aveia por um problema quesinho meu tal como por exemplo não posso comer abacate ou essas coisas assim porque não me sinto bem o meu corpo não reage bem a esse tipo de alimentos e portanto não podendo comer certo tipo de coisas e não gostando de comer certo tipo de coisas por exemplo eu não gosto de comer agudos logo de manhã porque estão muito frios e portanto eu sou muito esquisita eu sei não querendo utilizar as torradas porque eu queria mesmo reduzir a utilização de pão de forma porque pão de forma é muito muito mal para a nossa saúde para além de ser um alimento super processado é um alimento cheio de açúcar cheio de sal é cheio de coisas que não fazem bem à nossa saúde eu não quis utilizar o pão logo de manhã também porque quero reduzir a utilização do glúten na minha vida por causa da minha alergia não é por ser intolerante eu acho que não sou intolerante ao glúten mas eu sinto que quando eu não como coisas com glúten me sinto melhor mas estou a tentar reduzir a utilização do glúten porque sinto que melhoro quando não o coloco no meu sistema é muito difícil confesso-vos que é muito difícil eu não sei como é que os intolerantes ao glúten e os celíacos fazem a vida toda para não porque é muito difícil encontrar alimentos 100% sem glúten são muito caros e portanto é um desafio que eu ainda estou a tentar implementar na minha vida com estas panquecas eu tenho conseguido não ingerir logo pão pela manhã e é um pequeno almoço que eu eu sou daquelas pessoas que consigo comer o mesmo pequeno almoço há anos desafio e as panquecas têm sido isso por isso aqui fica a minha dica outra coisa que eu queria falar com vocês é que hoje é noite dos Oscars hoje é dia 4 hoje é noite dos Oscars eu finalmente consegui terminar a minha maratona de ver filmes dos Oscars e estou super feliz porque este ano eu consegui ver quase 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 tudo ficaram de fora 5 filmes foram eu já vos vou explicar porque o Old Man in the World eu ainda não consegui encontrar uma qualidade aceitável e não fui ver ao cinema também não quis ir ver ao cinema não vi o Star Wars porque quero ver a saga completa e portanto não faria sentido e não vi o Gardens of the Galaxy porque não faz mesmo o meu género e eu não ia gostar e portanto decidi não ver não vi também o documentário Last Man in Aleppo porque quero ver outro documentário sobre esse assunto o Last Man in Aleppo fala-nos em dom da guerra na Síria é um documentário que saiu há pouco tempo sobre pessoas que iriam mesmo se eu não estou em erro que combatem os terroristas e esse é um documentário que eu quero ver este aqui eu não achei assim tanta piada não é piada mas pronto não quis ver quero ver quero mais ver o outro quero ver o que é que estas pessoas andam a tentar fazer para combater os terroristas e não vi também o The Insult que é o nomeado melhor filme estrangeiro porque ainda não está disponível em lado nenhum mas é um filme que eu vou ver e depois vou dar opinião porque eu quero muito muito ver esse filme também não vi curtas live action porque são horríveis de encontrar na net e portanto eu decidi não ver essa categoria mas hoje dia 4 já saiu o post de curtas do documentário e vai sair curtas de animação e ainda vai sair o post das minhas previsões eu não vou conseguir ver a gala em direto mais uma vez porque amanhã trabalho não é e portanto aqui a gala começa à meia-noite portanto é muito tarde para mim começa às 5 da tarde lá em Los Angeles mas aqui começa à meia-noite e eu não vou conseguir ver não é este ano o ano passado eu consegui estar o dia inteiro sem saber novidades da gala consegui manter o segredo mas este ano eu acho que não vou acho que vou ver logo de manhã quem é que foram os vencedores porque este ano eu confesso-vos não há assim um filme que me tenha arrebatado e eu não estou assim tão entusiasmada com os vencedores confesso acho que este ano a qualidade está um pouquinho abaixo do que eu esperava eu fiquei muito mais surpreendida com as curtas e com os filmes estrangeiros do que propriamente com os filmes com os nomeados de melhor filme eu gostei muito do On Body and Soul tem uma temática muito boa gostei muito do Una Mojea Fantástica é surpreendente eu não estava à espera eu torço para que esse ganhe melhor filme estrangeiro uma mulher fantástica porque é realmente surpreendente e eu gostei mesmo muito e adorei as curtas tanto de animação como de documentário portanto estão a perceber há filmes ali mais pontuais que eu gostei mais do que propriamente os grandes nomeados e por isso não estou assim tão entusiasmada e por isso vou guardar vou logo ver de manhã mas já à noite eu vou ver a gala em deferido e depois irei fazer post no blog sobre a melhor opinião da gala por isso ainda vão sair muitos post dos Oscars no blog uma maratona de post no blog é isso agora vou ver se a minha segunda parte do almoço está pronta para almoçar e ir trabalhar mais um bocadinho e pronto para finalizar o tema das panquecas com as sextas vezes é que já devem estar fartos elas ficam assim esta luz está aqui um bocado estranha ou seja, fica melhor elas ficam assim as primeiras são as que ficam mais claras porque a frigideira ainda não está muito quente mas o ideal é fazer sempre numa frigideira antiaderente eu coloco sempre um bocadinho de óleo de coco no início limpo com papel para não ficar muito gorduroso e depois é só colocar eu costumo colocar duas e fazê-las e esperar em princípio isto dará para fazer panquecas para a semana toda mas vamos ver como é que corre não liguem à desarmação que está aqui por trás de mim mas queria fazer um pequeno update do que é que se está a passar na minha vida então nos últimos dias eu retomei a leitura de Guerra dos Tronos na Muralha de Gelo neste livrinho aqui e consegui já quase avançar 100 páginas desde o fim de semana até hoje hoje é dia 13 terça-feira e portanto estou a ler A Muralha de Gelo e estou a gostar-me muito realmente George R. R. Martin escreve de uma forma fantástica estou neste momento naquela altura em que o Eddard Stark é tipo ainda não sei bem o que é que aconteceu com ele ele é tipo capturado vamos dizer assim porque fez uma coisa que não devia basicamente contar os seus planos a uma das filhas que é assim tipo estúpida e não sabe dar com a boca calada mas pronto isso eu vou deixar para o vídeo do mês sobre o livro para já estou a ler este livro a ver estou a ver a série Anzac Curls que eu vou colocar aqui uma imagem de lado estou a ver o Anzac Curls que é uma série para o projeto do Lembrando a Grande Guerra e estou a gostar bastante já vou no quarto episódio terceiro terceiro episódio acho eu e agora vou começar a fazer uma coisa à noite que é tentar depois do banho deixem-me cá me dar a mão vou tentar fazer depois do banho ver um episódio de uma série antes de ir para o computador fazer posts editar vídeos etc e portanto é isso que eu fiz ontem ontem foi segunda-feira tomei o meu banhinho e fui ver o meu episódio e depois ainda fui aqui para o computador melhor não fui bem para o computador fui fazer o meu bullet journal de março que está super atrasado com o estudo da maratona dos Oscars não deu muito tempo para fazer nada e é isso eu vou vos dando mais apedites ao longo do mês quero ver se este mês eu falo mais aqui mas para já apedites são esses que eu estou a ler em muralha de gelo e também estou a ver o Unlocked Girls Pessoal hoje vou de viagem estou aqui no comboio e vou ler o meu Guerra dos Tronos mais propriamente mais propriamente o A Muralha de Gelo estou a ler o A Muralha de Gelo já estou quase na página 200 e espero nesta viagem se eu não adormecer porque eu estou super cansada avançar imenso é o livro do fim de semana tenho mesmo que avançar não estou também a ler o Stay Where You Are and then leave de John Boyne para o projeto lembrando da Grande Guerra definei também ontem o Unlocked Girls a série eu gostei muito tem algumas falhas mas para o propósito que ela tem que eu acho que foi um serve bastante bem que é homenagear então as enfermeiras e depois eu também farei um vídeo com opinião mas gostei bastante de Unlocked Girls e recomendo e é isso agora vou de viagem vou no lugar de corredor que é um lugar que eu não gosto mas pronto já não havia lugares assim a ir de frente à janela na carruagem que eu mais gosto só uma carruagem muito lá mais para a frente que eu não adoro tanto eu sei eu sou um bocado picuinha nestas coisas estou bastante cansada mesmo já vinha a dormir no outro comboio estou bastante cansada mesmo estou com um bocado dores de cabeça não sei se vou gostar muito a viagem mas vou pôr-me uma banda sonorazinha ah tenho que vos dizer que ando viciada na banda sonora do filme Ferdinando um filme de animação nomeada aos Oscars e recomendo muito a sério vou deixar o link na caixa de informações para a banda sonora do Spotify ou do Youtube não sei o que foi e recomendo muito adorei e é um dos meus composidores agora de bandas sonoras favoritos o compositor dessa banda sonora gosto mesmo mesmo muito e recomendo e por isso se calhar vou ouvir essa banda sonora e ler e espero avançar vou também lanchar porque ainda nos esperam duas horas e pouco de viagem eu sei mas amanhã vou cortar o cabelo portanto estou mais feliz e aí Legenda Adriana Zanotto 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 E como é um livro, não digo que é para um público infantil ou juvenil, mas para um público juvenil tem uma escrita bastante acessível e portanto também recomendo nesse aspecto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto